Isso é muito bom, cara, é uma das principais vantagens aí de jogar com amigos, é isso, tá? Opa, levemos um aqui, escapemos, ali tá vindo outro na corrida, levemos, opa, cara, isso aqui tá muito fácil, cara, assim, vocês me deixam muito fácil, triple kill, haha, um triple kill lindo, mano! Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí, galera, agora chegando nesse vídeo, eu queria estar trazendo este game aqui pra vocês, sim, Grisada, do Battlefield 4, e galera, dessa vez, em um episódio aqui de um mestre das armas, sim, Grisada, fazia algum tempo que a gente não trazia o mestre das armas aqui, eu até peço desculpas a vocês, é que eu estava abrindo aí alguns acessórios pras armas que eu pretendo trazer aqui, tá bom, Grisada? E dessa vez, né, estou trazendo a A91, né, que é uma carabina aí, que você pode encontrar ela em qualquer classe, até porque ela é uma carabina, tá? Uma arma muito boa, uma arma muito pedida por todos vocês, tá bom, Grisada? Tem um dano bem legal, tá? Tem uma precisão e um tiro sem avisada bacana, um alcance, um alcance médio, né, um alcance razoável, um alcance, digamos que padrão pra uma carabina, uma estabilidade, show! Uma cadência de tiro de 800, ela tem uma cadência muito top, né, e um cartucho de 30 balas, né, 31, como vocês sabem, uma munição HP 5.45x39, tá bom, Grisada? É uma arma bem boa, uma arma bem show, como todas as carabinas, eu gosto muito de carabina, tá aí uma arma muito bonita também, né? Estou jogando aqui com a mira cobra, mas vocês escolhem aí, de preferência, a mira de vocês, eu estou usando com a cobra, porque ela tem uma cadência grande, né, E aí eu gosto, quando as armas tem uma cadência grande, eu gosto de jogar com a cobra, tá? Estou jogando aqui com a mira laser, obviamente eu não tenho a mira laser verde aberta, senão eu usaria a mira laser verde, tá bom, Grisada? E também, eu já vou mostrar aqui pra vocês o cano, cara, essa vai ser uma das primeiras armas que eu passo o suppressor, tá? Mano, eu sei que com o heavy battle, tá, vai dar mais precisão, tiro sem avisada alcance, então recomendo vocês jogarem com o heavy battle, tá? Se vocês querem mais estabilidade, usem o compensador ou o quebra-chamas, tá? Todos eles são bem legais, e o suppressor também, chamas, né, isso fica muito questão de vocês, se vocês quiserem matar mais rápido, usem o heavy battle, tá? Se vocês querem mais estabilidade, usem o quebra-chamas. Mano, eu estou gostando muito de jogar com ela, com o suppressor, tá? Eu jogaria, obviamente, com o cano pesado, como eu não tenho liberado, eu estou jogando com esse suppressor aqui, E, cara, eu fui botar, basicamente, só pra treinar, só pra testar a arma, e, mano, eu gostei muito desse suppressor, eu gostei muito mesmo, a arma ficou bem legal, né? Eu vou ler a descrição dele pra vocês. Silenciador ocidental compacto que aumenta a furtividade, ocultando sua posição no minimapa, eliminando a indicação dos filhos disparos no mesmo, aumenta a queda do projétil e reduz a velocidade dele. Mano, eu gostei bastante de jogar com ele, tá? E, como cano inferior, eu estou usando a batata, né, pra dar um pouquinho mais de precisão aí pra arma, pra arma matar um pouquinho mais rápido, tá? Mas se vocês querem aí mais estabilidade, usem a angular, recomendo vocês usarem a angular, ou de ser visada a ergo também, enfim. Fica muito a critério de vocês, eu estou usando a batata, né, e mesmo se eu tivesse a angular, eu ia continuar usando a batata pra dar mais precisão, tá? E a camuflagem que eu estou usando é hexágono urbano, mas essa camuflagem é muito bacana, eu acho muito show essa camuflagem. Eu acho que era isso, galera, bora pra gameplay. Bom, galera, estamos aqui na gameplayzinha da arma A91, e vamos que vamos, gurizada, estamos aqui no mapa da represa, represa Lankang, e com uma gurizada, uma parceria total aqui, ó, do mano Lucas Alpha, do mano João Vitor, tá bom, do Felipe KBS aí, ó, que entrou no nosso clã. Mano, tá muito louco isso aqui, né, mano Coringa, mano Erinaldo, depois eu vou dar uma lida aí no nome de cada um deles por mais tempo, né, depois quando eu morrer aqui, e vamos que vamos, cara, muito obrigado pela presença de todos, né, e vamos que vamos, vamos ver qual é a real dessa arma, tá? A real dessa arma é aquela arma muito boa, ela tem uma cadência de tiro bem legal, tá? Ela é um pouco inferior à EK, mas é uma cadência bem alta, você consegue pegar muitos kills ainda assim com ela, tá? Então, você consegue ter uma mobilidade bem grande com a arma, você consegue ter uma jogabilidade boa com a arma, né, caraca, o cara é muito noob, não conseguiu me matar, ele tá fugindo, ó, animal, matei ele ainda, olha que animal. E, cara, opa, outro aqui, pegou um do triple kill, opa, triple kill, lindão, moleque, vamos que vamos que o bagulho tá louco. E você tem uma mobilidade bem grande com a arma, cara, você consegue jogar aí bem de boa com a arma, porque a cadência dela é alta, mas ela não é aquela cadência que te prejudica na hora de jogar, né, não é aquela cadência que te prejudica na hora da gameplay, tá bom, gurizada? Levemos outro aqui, a gente tá, tá ostentando aqui, cara, tá ostentando aqui, pai, o bagulho tá, tá insano, né, e... Cara, é uma arma muito boa, uma arma muito top, tem um alcance bem legal pra uma carabina, tá, é uma coisa aí que me chamou atenção, foi o alcance da arma, né, e principalmente a precisão que ela tem, mesmo com o Surpressor, porque às vezes o Surpressor ele tira, né, muitas vezes ele dá, mas muitas vezes ele tira a precisão da arma, a arma fica um pouco mais esguia, digamos assim, né, e esse aqui não, cara, você joga com o Surpressor nessa arma, você até se surpreende, porque é um bagulho muito bom, muito gostoso de se jogar, tá bom, gurizada? Aí, ó, mano, o Coringa, LucasAlpha2, João Vitor, Erinaldo, o Felipe, mano, muito obrigado a todos vocês, cara, o pessoal do clã, o pessoal que não tá no clã, né, alguns jogam competitivo, então não tá no clã, mano, muito obrigado a todos, cara, muito obrigado a todos, mano, o João não entrou no clã porque ele tá com problema lá na beira log dele, sempre teve problema lá na beira log dele, mas quero agradecer aí a presença dele também, como todos os outros, tá bom? Opa, temos mais um aqui, opa, aqui, dois, dois, aqui, carrega! Ah, filho da mãe, a arma demorou demais pra carregar, cara, esse é um dos problemas dela, o reload dela é um pouco baixo, não é muito bom, não, ela demora um pouco pra carregar. Opa, mas tá valendo, nossa, acertei na cabeça do cara, mas a minha vida tava muito baixa, não deu, não deu. Deixa eu ver, eu tô jogando, ah, tô jogando com um acessóriozinho de, com um auxíliozinho de 100, então tá valendo, cara, tá valendo, vamos que vamos, né, e vocês até comentaram comigo, né, e falaram, porra, agora já cadê o mestre das armas? Mano, eu tenho tempo no mestre das armas, né, eu queria fazer algo um pouco diferente, né, no teu filho de quarto, ficar só mestre das armas, mestre das armas, mestre das armas, então, agora eu fiz um negócio lá de desafios, né, cara, eu quero deixar bem claro a todos vocês que não é uma série, mas são os vídeos aí que eu tô fazendo, né, vídeos aleatórios aí que eu tô fazendo, mas que eu tô curtindo muito fazer, tá bom, gurizada? Lembrando sempre que essas gameplayzinhas aqui do mestre das armas são gameplays ao vivasso, então eu tô jogando isso aqui ao vivo, tá, não tem nada de comentário por cima nem nada disso, né, nessa série eu gosto de deixar as coisas bem a limpo com vocês, tá, sem cortes, sem censura, sem edição, sem absolutamente nada, cara, mostrar a real, mostrar a real da arma, principalmente, a real da gameplay, né, mano? Então, vamos que vamos, mano, o goringa morreu por aqui, cadê os caras, cadê os caras? Tô sentindo que tem cara por aqui, mas eu não tô achando ninguém, hein? Ah, tem o cara ali em cima, ó, olha o sapadão ali, ó, haha, boa, mano, ai, filho da mãe, tinha dois, cara, um dos problemas que eu tenho é de sempre matar um cara e já recarregar, eu tenho que perder essa mania, cara, eu morro muito com isso, mas 10 barra 2, 10 barra 2 é um fragzinho, 10 barra 3, no caso, né, é um fragzinho razoável, não é? A gente vai levando, né, cara, a gente vai levando, ainda mais gameplay ao vivo, é sempre muito difícil, tem um sniper maroto lá, ó, mas nem vou, nem vou atirar, porque não vai valer muito a pena, tá? E, cara, era basicamente isso, arma, uma arma muito boa, você consegue jogar com ela em praticamente todos os mapas, todos os modos de jogo, eu particularmente gosto bastante da arma, acho uma arma bem interessante, né, pra você jogar aí em qualquer modo, né, dá pra jogar tranquilo em qualquer modo, eu particularmente gosto dela no TDM, como quase todas as armas eu jogo só no TDM, mas essa aqui em especial, ela fica bem bacana no TDM, já porque ela tem uma cadência de tiro grande, né, uma cadência de tiro um pouco alta, né, não é uma EK, não, é uma fama da vida, mas é uma cadência de tiro bem alta, tá, 800 de cadência, não é pra qualquer arma, e jogando com o auxílio do Surpressor, cara, fica uma arma muito marota, uma arma muito bacana, que com certeza você consegue pegar bons kills aí com ela, tá, principalmente em mapas, em modos de jogo ligeiros, né, e modos de jogos, de jogo mais frenético, né, em especial aí Domination e TDM, tá, peguemos o vagabundo aqui que matou o nosso parceiro, e vamos que vamos, cara, vamos que vamos, eu tô gostando de fazer essa gameplay ali, outro vagabundo ali, ó, já levemos ele também, na boa, ficou um barulhinho muito gostoso, cara, tá, 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 mano, é muito top, é muito top, mesmo ela tendo uma cadência alta, ela não tem um recoil tão alto assim, um recoil dela é bem de boa, né, e com o Surpressor fica mais de boa ainda, enfim, a arma fica muito top, muito top com o Surpressor, eu gostei, ah, filho da mãe, bem na hora que eu fui carregar, aí mataram, será? Ah, mataram, ainda bem que mataram, pô, bem na hora que eu fui recarregar, ali tá vindo um, um safado, ah, nossa, ele tava, ah, ele tava carrecar, aí já ia falar, porra, dei mil tiros do cara que não morreu, mas tendo carrecar, tá valendo, aí, ó, os mandos reanimando, aí eu peguei o outro cara na, na Claymore, já vamos deixar a outra Claymore marota aqui, né, e o bom de jogar com o amigo, eu sempre digo, é isso, né, cara, porra, os caras dão um bom aquele apoio pra gente, né, ah, olha, ali tem um vagabundo ali, vamos tocar uma granada ali, os caras sempre dão apoio pra gente, né, cara, tão sempre aí nos ajudando, nos revivendo, né, durante a partida inteira, isso é muito bom, cara, é uma das principais montagens aí de jogar com amigos, é isso, tá, opa, levemos um aqui, escapemos, ali tá vindo o outro na corrida, levemos, opa, cara, isso aqui tá, tá muito fácil, cara, assim, vocês me deixam muito fácil, triple kill, haha, triple kill lindo, mano, lindamente lindo, cara, assim, fica muito fácil, mano, agora já, cara, vocês tem que começar a prestar mais atenção, mano, no mapa, os caras tão andando, parece que tão andando dentro de casa, mano, nem olho pros lados, não olho pros dois lados da rua, haha, mano, eu tive uma boa educação, então eu olho sempre, eita, porra, explodiu o cano aqui, haha, eu olho sempre pros dois lados da rua, né, cara, pra ver se tem trânsito ou não, né, entre aspas, haha, mas, cara, um gameplayzinho é muito top, né, eu não tenho nem o que falar, não tenho nem o que falar, a arma é muito top, né, independente das configurações, os attachments que vocês usarem, ela vai ficar uma arma top, né, isso vai depender muito do critério que vocês usam aí pra escolher uma arma, né, se vocês gostam de uma arma com instabilidade, se vocês gostam de uma arma com bastante precisão, enfim, isso vai depender aí do que vocês, de como vocês gostam da arma, tá, ah, cara, vocês devem estar percebendo que eu acho que eu já morri umas quatro vezes por conta de eu carregar a arma na hora errada, e, mano, isso é uma mania que eu tenho que perder, porque não só eu, muitas pessoas cometem esse erro, e eu sei que eu tô cometendo um erro de eu carregar, às vezes, em momentos errados, mas é mania, é um vício, tá ligado, então, eu tenho que perder isso, eu tenho que perder isso, mas vamos que vamos, parece que tá dando uns lags, não, não tava dando lag, acho que era alguém que tava ali atrás de mim, né, fica caminhando junto comigo, e daí acaba ficando essas bagunças todas, tem muito cara aqui junto comigo, daí fica muito louco, tipo, vamos que vamos, tamo ganhando, nosso time tá indo bem, né, e já vamos pra esse lado aqui, ó, vamos pra esse lado aqui, porque a bagaça aqui vai começar a chover nesse lado aqui, deixa eu ver, ah, mataram o cara que eu ia pegar, porra, roubaram meu kill, tem um cara ali, ah, levaram também meu kill, ou, tem outro cara ali, ah, esse eu levei, esse eu levei, mano, daí sim, não deixei pra ninguém isso aí, não, vocês estão de sacanagem comigo, só os caras levam eu, não, 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 não vem com essa não, e por aqui, aqui é respawn, ah, filho da mãe, por trás, por trás, nossa senhora, boa, caraca, essa aqui foi, foi legal, vamos recarregar aqui, esperar os caras chegarem aqui, os meus amigos, vamos na manha, na cautela, a gente não precisa se preocupar, né, porque, opa, aqui tem, aqui tem, aqui tem, tem cara subindo aqui, beleza, tem outro cara aqui no matinho, ah, enfim, eu dei uns tiros ali no matinho, não sei se tinha cara ali ou não, mas enfim, olha, e tem outro chegando ali nas quebradas, já deu uma ajuda e eliminação, mano, não, não, ó, cabuloso, cara, cabuloso essa gameplay, caraca, gameplayzinha ao vivasso, né, fazia um tempinho aí que eu também não jogava BF, hoje que eu fui, tirei o dia pra gravar e jogar BF, né, e cara, tá lindo o bagulho, tá muito lindo, olha aí, 26 barra, 22 barra 6, e a gurizada aí tudo junto comigo, mano, o Ereinaldo ali que tá um pouquinho distante só, mas, de resto, cara, a gurizada tá toda aí, toda colada comigo, né, os frags ali sempre muito bons, e estamos tentando aqui, ó, 94, 95 a 75 agora, né, a gurizada matando muito, mas o cara, é, quer flanquear o meu time, não vai flanquear o meu time não, mano, aqui não tem pra ninguém, aqui é o bonde do GG, e se vocês quiserem entrar pro bonde do GG, mano, o link vai tá aí embaixo na descrição, entrem lá no clã, pra gente fazer uma bagunça aqui no BF, pra gente jogar junto aí, pra gente gravar uns vídeos junto aí, ó, 24, 24 barra 8, né, fechemos aí o fragzinho, muito obrigado a presença de todos, cara, o João Vitor, o Lucas, o Coringo, o Felipe, o Ereinaldo, mano, todo esse pessoal, todo esse pessoal mesmo, muito obrigado por tudo aí, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, favoritem um comentário pra ajudar na divulgação do canal, se inscrevam no canal também, olha aí, abrimos na angular, se inscrevam no canal também, pra dar aquele apoio pro Manu Gorjá, compartilhem o vídeo para os amigos, enfim, façam de tudo pra me ajudar, se vocês querem jogos em mídia digital aí, mídia física, acessórios, façam na Nova Era Games também, usando o meu código, esses ganhos 5% de desconto em qualquer produto da loja, tá bom, gurizada? Muito obrigado a todos esses caras que estão aí, o Mito Coringa, que tá ali no outro time também, eu conheço esse maluco, é, tô ligado, mano, muito obrigado a todos vocês que estão aí, muito obrigado por tudo e a todos, valeu, gurizada, falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.